Olá, confira as lives deste fim de semana, dia 14, 15 e 16 de agosto. Já se inscreva-se no nosso canal e deixe o like. Vamos para as lives, caso faltou alguma, deixe aí no comentário. Sexta-feira, Levada Mix, às 20h. Sexta-feira, com Jad e Jadson, às 21h. Inscreva-se e deixe o like. Sexta-feira também, às 21h, com Negra Cor. Vamos para as lives no sábado, 15 de agosto. Lembrando, se faltou alguma live, deixe aí no comentário. Sábado tem a live Seu Jorge, às 16h. E também a live Aldaí Playboy, com participações, com Troinha, Olé Oliveira e Dudô Pressão. E outras participações. E também tem a live Fabioliana e Forró Feitiço, às 21h. E também tem a live de Cavaleiros, do Forró, Viva o Forró. Com convidados. Com convidados Silvana, Aquilino, Assum Preto, Aldir Mendes, Diego Rafael e Kátia Silene, às 19h. E também tem a live Stella Alves, lembrando que as lives de sábado, 15 de agosto. E também tem a live Alcione. Também tem a live Banda Libanos e Forrózão Tropicália, sábado, 15 de agosto, às 19h. Os links das lives estarão na descrição. E sábado também, ainda, às 17h30, com Mayara e Maraíza. Vamos para as lives domingo, 16 do 8. Domingo, tem a live de Bruna Flor. E a live também, na Amazônia, com o Embaixador, Gustavo Lima e Jonas Esticado. A live começarão, às 17h30. Essas são as lives que eu trago para vocês. Se caso faltou alguma live, deixe aí no comentário, confira lá nos comentários. As lives completas. Se alguém comentar. Se alguém gostou do nosso vídeo, deixe o like. E vamos postar as lives diária. Obrigado a todos. E aí E aí Obrigado.